E aí galera Vou fazer a demonstração aqui De uma habilidade especial de travel Esse Cleomod aqui foi feito por Kudar Torres É uma nova maneira de matar as pessoas com a faca Knife Feku aqui Então tem em mãos a faca Knife Feku É só um arquivo Cleo mesmo Então vocês mirem na pessoa Na sua vítima Anda devagarzinho Não deixe ele levantar esse braço aqui Quando ele estiver com o braço mais baixo Ele dá uma espécie de soco Não sei se vocês repararam Ele não enfia a faca no pescoço Às vezes pode até enfiar Dependendo se você estiver com o braço Ele dá um soco Nem enfia o faco mais no pescoço É como se ele passasse a faca Um jeito novo E isso varia também com a animação Eu estou utilizando a animação Que é aquele pad Ponto IFP do GTA original Isso aqui é a animação original Que ele corre assim Desse jeito Tudo Quando você anda Ele dá um soco Vou trocar a animação agora Troquei a animação aqui Pela minha animação Do GTA 4 Lá do patch Ele mata de um jeito diferente Ele não dá mais aquele soco estranho Isso varia de cada animação Você pode estar testando várias animações Até parece que ele está puxando um para trás Isso interfere E aí varia Beleza galera Vocês testem aí Quem gostar Vai ficar bacana Então fui